Hoje é tarde de quarta-feira, 15 de setembro de 2021. 16h40 da tarde, conheço uma pousada Barra Mansa, fica em Praia Bela, litoral sul da Paraíba. O WhatsApp é 399-640-7230, é só falar com o Fatma. O WhatsApp é 399-640, é só falar com o Fatma. O WhatsApp é 399-640, é só falar com o Fatma. O WhatsApp é 399-640, é só falar com o Fatma. O WhatsApp é 399-640, é só falar com o Fatma. O WhatsApp é 399-640, é só falar com o Fatma. O WhatsApp foi 399-640, é só falar com o Fatma. O WhatsApp é 399-640, é só falar com o Fatma. E aí gente, boa tarde E bom final de tarde de quarta-feira